Irmão, o que aconteceu ontem, velho? Aconteceu o seguinte, Irmão, o Benjamin. Aconteceu a pura realidade do futebol brasileiro. O Mano, como os outros corintianos, passa muito pano pra esse time. O time do Corinthians é um time milíocre. É um time que não tem conjunto, não tem técnico, jogadores são medianos, a malecada é muito frouxa, e os jogadores que têm nome do Corinthians são todos cansados, e não dá nada. O Corinthians é um time sem liga, é um time de vargas jogando o Campeonato Brasileiro. Foi o que aconteceu ontem. E foi pouco o 2x0, o Benjamin, foi pouco, hein? Foi pouco. O Corinthians merecia sair de lá com 4 ou 5 na caçamba. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou te falar, fazia tempo que eu não vi o Corinthians jogar desse jeito. Eu acho que foi um dos piores jogos que eu já vi o Corinthians jogar cara, dos últimos 10 anos. Acho que foi o pior jogo que eu vi do Corinthians. Eu nunca imaginei ver o Corinthians jogar o futebol que eu vi ontem. Você não tem visto todos, porque é difícil eleger o pior. Ah não, o pior, tem jogos ruins, mas ontem foi um absurdo. Contra o Remo, com todo respeito ao Remo, está na Série C, não tem condição do Corinthians fazer um jogo daquele com um time de Série C. O Corinthians pode jogar mal contra o Flamengo, contra o Fluminense, isso acontece. Agora, jogar mal contra o Remo daquela forma? Que isso, cara? É o que eu disse. O mano tem muita razão quando ele fala ali, esse plano que só o Corinthians oferece aos seus jogadores. O meu ídolo, minha vida? Se não acabar, cara, pelo amor de Deus, que Deus vá uma estátua para os caras mais velhos, os ídolos, faz uma estátua, porra, põe os caras para trabalhar dentro do clube, mas gente, pelo amor de Deus, já deu. Pelo amor de Deus, acabou. Bota, traz jogador, bota molecada, se não, vai passar vergonha. E vai ser lindo ver essa série, essa série este ano, hein? A briga vai ser gostosa lá embaixo.